Agora é o momento de um presente surpresa para a Sabrina, hein? Olha só! Papai e mamãe? Papai e mamãe? Tá te entregando um presente? Que muito você imaginar! Pode não ser o que eu esperava, né? A mais exploração! O que você imaginava? Pode! Me reflete! Mas, olha, se não for o que você imaginava, fazer um presente para papai e mamãe com muito amor e muito carinho! Aê! Aê! Eu quero que você receba esse presente! Mesmo que você imagina que é uma pedra de... Vai que seja uma pedra de ferro! Uma pedra preciosa! Vai que você receba com carinho, tá? Tá bom, Zabu? Ó, 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 a cara não tá de boa, os amigos! Com a cara também! Deve ser um caderno de dez matérias! Dez! Das princesas! Deve ser uma mochila! Que ela ama, ó! Olha, é um sapato! Ué, ué, ué! Já não é sapato, é uma sandália! É uma escova de cabelo, hein? Aí, ué, ué! Ué! Eu acho que é uma mochila! Que isso? Que isso? Que isso? Eu acho que é uma mochila! Opa! É o Motorola Meu Deus Olha bem Não quero festa, quero um celular Ela merece Ela merece Você é boa filha sempre E ela é, graças a Deus E ela é, graças a Deus Ah, eu gostei Sabrina ficou feliz Com um presente de aniversário Que ela pediu papai e mamãe Olha, brincadeira O que é que você quer? A gente vai lá com aquele negócio do brinquedo Então você dá o seu dinheiro pra mim Ela decidiu comprar o tal celular que ela queria Meu Deus do céu Porque o tempo todo lá do brinquedo Sabrina E agora o seu celular, você vai dar pra quem? Mas o seu, olha aqui minha sogra Mas o dela é bem inferior do seu Não é não É, muito inferior ao seu Não, então não é quebra Não, então não é quebra Não, não é quebra Não, o outro deu pra nesse Ó, depois colocou o protetor, hein? É, bem que você não vai ficar horrível Aí você vai dar o seu pra Caíque, né? Você vai comprar um pra mim Você tá todo Caíque, calma Caí, cai, calma Vai dar o seu Vai dar o seu Você vai dar o seu Ela desse mesmo, você queria? É Show de bola Essas crianças com celulares Não sei Ainda mais ela que gosta, né? Meu Deus do céu Eduardo, a sacolinha chegou já? Mas vai chegar, não vai? Vai, vai tudo Vai, vai tudo Aqui, ó Mas não espalha, não E Mariné? Conseguiu a sacolinha já? Vamos arrumar a sacolinha pra ela Vamos arrumar a sacolinha pra ela também Então, em bolo, gente, é isso aí Já fiz foto no outro Ó, o adversário é importante Tem dois bolos, tá vendo? É 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